Vou comprar e ir embora Você tá filmando? Tô gravando o CD Vou começar agora nas próximas semanas Em junho ou julho a gente deve lançar Nem todas as músicas que eu cantei No caprichão tá no CD, mas algumas vão Música Meu programa na MTV Cinco e meia da tarde, vai ser de segunda a sexta Meia hora por dia Tomar um chá comigo, entendeu? Tomar uma ideia, bater um papo Porque sabe até fazer uma visita Tô um pouco carente, confesso Música 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 Eu quero mandar um beijo pra vocês primeiramente Quero pedir pra vocês comprarem a Capricho Vai ter uma entrevista muito legal Falando sobre meus novos projetos Vai ter uma entrevista falando sobre Meu CD, meu disco Que eu vou lançar agora em junho ou julho No máximo, vai também ter uma entrevista sobre o programa na MTV Sobre outras coisas que vocês querem ceder Eu sei que vocês querem ceder Música Vai 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 Vai